Galera de Caruaru 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 O todo do baixa tá quase fechando Os amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com meu sofrer Só assim meu coração volta pra ter tranquilo A vida que eu tô levando não desejo pra ninguém Noitidinha vai e tem que esquecer A mulher anda, canta assim, vai E já virou, Rodina Que ela era de São Beto Gataí Quando eu liguei ela não... Eu me acabo, eu me acabo de beber Faço mensagem em ela nas horas Eu me acabo, eu me acabo de beber Quando eu liguei ela não me atende Eu me acabo, eu me acabo de beber A minha galã que vai espalhar Eu me acabo, eu me acabo de beber E a galera de Caruaro, todo mundo aqui vai ser Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber E o Cadambuco faz o quê? Tchau, tchau.